Diante de todos os sonhos, saindo do Portugal, estar aqui com a família, o lugar onde você cresceu, você nasceu, e aqui está o laço afetivo para dizer que tudo aquilo que vocês estão construindo, se não for em Deus, nada tem sentido. Não tem sentido vocês terem saído de um país distante da terra de vocês, para achar que essa construção, ela é passageira. Ela é passageira quando nós não construímos em Deus. Por isso que a palavra fala, veio a chuva, veio as tempestades, mas a casa permaneceu em pé, porque a casa foi construída na palavra, no amor de Deus. Um casamento que não é construído em Deus, ele não permanece para sempre. Uma vida que não é construída na palavra, ele não permanece para sempre. Eu achei tão pertinente, Jordana, ontem você me ligou e dizendo assim, Padre, vamos mudar o casamento para domingo, por causa da chuva. E aí, eu consegui ainda escutar um pouco a sua voz, chorando, o sentimento. E aí, quando a gente olha para esse espaço, as nuvens claras, algumas nuvens com chuva, a gente começa a entender que a vida também, às vezes, passa por essa experiência. Às vezes, o casamento, quando passa por tubulações, por momentos de tempestade, e se a gente não acreditar em Deus, a gente não vai ter o sol que nasce para trazer a alegria. Por isso, chuva, sol, tempestade nenhuma, divide um amor quando Deus está presente. Deus é a nossa certeza da nossa felicidade. Então, sejam muito felizes. Deus é a nossa felicidade. Deus é a nossa felicidade. In the rough that you cut and polish up Like a blue across the sky See the whole world in your eyes Walk me up to love and start Forever now Forever now Forever now Take my heart Forever now Forever now Just say yes Forever now Today's the whole world in your eyes Today's the day you've been waiting for Like a dream to love and start Like a dream Turn to key Forever now Forever now Forever now That we start forever now That we start forever now Let's start forever now Forever now Forever now Forever now Forever now Legenda Adriana Zanotto